Música Papo Suprem, um programa da União Planetária e que hoje nós temos um privilégio, mas um privilégio extraordinário. Nós vamos conversar com um homem que tem um prestígio muito grande nesse nosso país, tem uma responsabilidade muito grande, uma pessoa extremamente honrada, digna, voltada para o bem, voltada para o conhecimento, voltado para a sabedoria. Nós vamos conversar com o magnífico reitor da Universidade Brasília, professor Ivan Camargo. Professor Ivan, alegria imensa de recebê-lo aqui dentro do nosso programa. Prazer é meu, doutor Elis, estar aqui para ter esse papo com o senhor. Vamos lá. Eu tenho pensado aqui e queria ouvi-lo sobre essa situação que nós vivemos no mundo, que parece que há um processo de degradação, de degeneração e que é preciso que alguém faça alguma coisa. Eu vejo as forças sociais muito voltadas para a luta corporativa. Eu vejo o poder econômico, que é extremamente forte, muito centrado nos seus resultados econômicos. Vejo os partidos políticos lutando uns contra os outros. E vejo o governo com uma grande dificuldade de administração, Onde parece que talvez as universidades pudessem ocupar esse vácuo para promover um trabalho inteligente, bem pensado, bem planejado, para que nós possamos ter o resgate dos valores mais altos da nossa sociedade? Me parece que sim, doutor Elis. O papel da universidade é um papel fundamental na sociedade. Concordo com a análise dos processos sindicais muito fechados neles mesmos, o governo com dificuldades enormes. De certa forma, eu faço parte do governo, eu estou dentro de uma universidade pública, então as questões políticas. Agora, é interessante que eu, na minha avaliação, a universidade vem fazendo isso. A nossa função na sociedade, ela é muito nobre. Eu considero que ela vem formando, formando para transformar as pessoas e tal. E a gente tem alguma liberdade para deixar os estudantes, os estudantes com aquela criatividade, com aquela vontade de fazer diferente e tal. Me parece que é um espaço muito adequado para que a gente consiga discutir, discutir, discutir esses grandes temas que a gente precisa discutir. E principalmente, uma palavra que eu gosto de usar muito lá na UNB, que é sobre a nossa missão, transformar o mundo. Não é uma missão pequena, não é uma missão enorme. Transformar o mundo, que beleza. E eu acredito de fato que estamos precisando disso. A gente acompanhando o jornal todo dia e tal, as notícias são quase deprimentes e tal. E aí, a universidade nos remete, né? E eu falo da minha memória, do meu tempo como estudante. Ou faz a minha vida, né? Ou que época que a gente vê o mundo, né? Que a gente descortina várias dificuldades. Eu vejo o que a universidade está fazendo, realmente. Seria injusto a gente pensar que ela não faz. Pelo contrário. Talvez ninguém faça tanto quanto a universidade. Talvez ninguém faça tanto. Mas, diante dessa situação em que há essa mudança, que está fazendo essa referência de que houve a mudança de décadas, de poucas décadas, houve uma mudança grande do comportamento humano, né? De uma forma geral. Talvez fosse interessante a gente incrementar mais e buscar socorro nas universidades, que já têm feito esse trabalho. Pois é, e aí eu aceito sugestões, né? Concordo que tem que incrementar, precisa trabalhar mais e tal. Agora, eu acho interessante, às vezes a gente fica imaginando, né? Que a cúpula da universidade, o reitor, os seus decandos e tal, estariam com o tempo para pensar um pouco o futuro, para pensar nos caminhos a ser seguidos, né? E, na verdade, o dia a dia, lá no gabinete do reitor, é um dia a dia de varejo, né? É um dia difícil, né? É um dia difícil, falta água aqui, tem um vazamento ali, o lixo que não veio, é um problema de terceirizado. E aí a gente fica sem tempo para parar e conversar um pouquinho, discutir um pouquinho sobre o mundo e tal. Lá no INB, por incrível que pareça, o tempo que eu paro para, olha, vamos ver um pouco do futuro, são aquelas palestras que o senhor vai, né? Fala-se do futuro. Tem várias ações, né? Educação, futuro, água para o futuro, energia para o futuro. E a gente ouve, e aí a gente tem esse privilégio. Eu acho um privilégio que os estudantes aproveitam um pouco de trazer grandes intelectuais do mundo, que falam sua opinião, né? Chegam lá sem nenhum compromisso com o partido político, com o econômico, nada. Ele dá a sua opinião, uma opinião abalizada. Esse é um privilégio que temos, e que eu tenho tido, tenho aproveitado muito, ouvir essas pessoas, e o senhor nos dá honra de estar lá e tal. Então, outro dia eu estive lá com o José Pacheco, que é uma sumidade mundial da Escola da Ponte, né? Pois é, pois é. Que grandeza que ele trouxe, né? Mas como nós temos que conseguir articular também, não sei como a gente tem que pensar, de pensadores como esse conseguirem trazer a sua influência do seu pensamento para a sociedade de uma forma geral, né? Pois é, da visibilidade, né? O que essas pessoas pensam, né? Aquelas pessoas fazem e tal. Isso me parece que é uma coisa muito importante, um objetivo muito importante. Eu lembro do senhor falando dessa visita, né? Dessa forma que esse professor traz os alunos para dentro, pensa junto, né? E sensibilizou a todos. Pois é, pois é. Agora, em seguida, né? Um dia depois da sua visita lá no gabinete, eu li no jornal um relato de um professor que meio que fala o contrário, ele chegou cheio de boas intenções, de vontade, e aí a sensação que ele tinha na sala de aula é que ele era um inimigo. E essa mudança, ele fala assim, olha gente, nós estamos aqui no mesmo barco, vamos remar na mesma direção, é uma palavra que o senhor gosta muito, solidariedade, vamos construir junto o futuro. Se um botar em oposição ao outro, não se vai a lugar nenhum. E parece que é isso que esse professor, esse pensador, esse grande pedagogo pensa, e me parece muito interessante. Essa ponte, né? Atravessávamos juntos a ponte. Tem um ponto que eu tenho pensado, né? Se nós queremos alguma coisa, nós temos que conquistar mentes e corações. Se eu vou confrontar, eu vou ganhar, é um inimigo. Eu não vou conseguir conquistá-lo. Eu tenho que, claro que com paciência, né? Que são as virtudes que a gente precisa ter, paciência, tolerância, compreensão, perceber que nós não somos melhores do que ninguém, e de que nós temos que aprender com o outro, mais ouvir do que falar, né? Mas a gente pode, através de uma série de requisitos próprios, buscar que rompes as divergências, as dificuldades. Sabe que esse é um processo também que eu tenho vivido, né? Com alguma dificuldade na gestão da nossa universidade, nossa querida Universidade de Brasília. E assim, em alguns momentos, a gente é afrontado com violência, né? Com violência. E é um pouco assustador, né? Porque a vida... Eu diria muito assustador. É muito assustador. Porque a vida, a vida do professor universitário, é uma vida muito boa. Eu passo minha vida dando aulas, né? Tem oportunidade de ir a congressos aqui, congressos ali. Então, a vida do professor, do pesquisador, da Universidade Pública Brasileira, que é a vida que eu me dediquei, né? É uma vida maravilhosa. E assim, em nenhum momento nessa vida, você tem confronto físico. Você tem confronto de ideias, tem confronto de teorias. Você quer crescer, quer... Agora, e aí, lá pelas tantas, você vira reitor e, de repente, tem confrontos violentos. Você sofreu invasão lá na reitoria. Pois é, a gente não sabe o que fazer. Opa, e assim, a sensação que eu tenho é parecida com o seu depoimento. Essas ações violentas, a única coisa que cria é mais violência. Então, tentar os dois se alinhar e conversar, achar consensos, né? Tentar criar consensos e, basicamente, consensos para transformar o mundo, né? Só para eu voltar na nossa pauta, né? É, coisas que eu tenho visto, assim, por exemplo, numa observação minha da história da humanidade, né? França e Inglaterra tiveram guerras, guerras e mais guerras. Uma guerra, guerra de 100 anos, né? Hoje, o francês, num instantinho, num pulinho, chega ali em Londres e vai tomar o chá londrino. E o inglês vai para Paris para comer o seu croissant, né? Por que que eles não podiam ter feito isso antes? Isso 400 anos atrás, né? Por que que não podiam ter acertado isso, né? Mas, sabe que é uma coisa que também me impressiona e me impressiona buscando ainda de volta a vida acadêmica. Eu acho que está acontecendo na Europa uma revolução por causa dessa troca de estudantes. O estudante da Bélgica está estudando em Portugal, de Portugal na Itália e da França na Alemanha. E aí, eles estudam e aí se casam. Aí casa-se, tem filhos europeus e tal. Então, essa solidariedade está se dando, de certa forma, através dessa vida acadêmica. Eu acredito muito nessa internacionalização, levar os nossos estudantes para qualquer local do mundo, trazer os estudantes para cá. Não sei se o senhor conhece o nosso embaixador polonês. Ele fez o curso na Universidade de Brasília há 30 anos atrás. Hoje, ele é apaixonado pelo Brasil. Eu brinco com ele que ele não é embaixador da Polônia no Brasil. É o contrário. É o embaixador do Brasil na Polônia. Então, de tanto que ele gosta e tal. E a gente vê vários exemplos. Eu conheço. O senhor conhece, né? Uma bela figura. Uma bela pessoa. Alunos daqueles programas de cooperação com países africanos. Esse programa tem 30 anos. Hoje, esses alunos são ministros da educação num país, no outro. E eles guardam um carinho pela universidade, um carinho pelo Brasil, pela cultura. É um investimento que vale demais a pena para um pouco nessa palavra que vocês gostam muito também, dessa união planetária, né? Conhecer as pessoas melhor, uma sociedade com menos fronteira, com mais compreensão. Eu acho que a vida acadêmica ajuda bastante isso. É, sem dúvida nenhuma. Nós tivemos a honra e a alegria, a satisfação de fazer dois dos nossos seminários Pedagogia das Virtudes dentro da universidade, com a sua participação, sendo o senhor um dos oradores, né? E nós vimos e temos percebido nesse programa nosso, nesse trabalho específico, como é importante a gente verificar o desenvolvimento das virtudes, como que se desenvolve uma virtude. E não é uma coisa simples, porque nós pegamos aí dados imateriais, etéreos, como é que se desenvolve de uma pessoa ficar honrada, de uma pessoa ficar digna, como pegar uma pessoa que não tem esses caracteres e como é que vai se levar a elas. A nossa avaliação tem partido muito para a questão do exemplo. Do exemplo. Porque nós precisamos saber quem são as nossas referências, quem são os nossos heróis. Se os nossos heróis são um Mandela, uma Madre Teresa de Calcutá, um Martin Luther King, nós temos referências altamente positivas. Agora, se os nossos heróis são heróis da violência, são heróis que não somam, a sociedade acaba adotando esses heróis como paradigmas. Agora o senhor pegou um ponto que me é muito caro, porque eu tenho uma referência muito firme na minha vida, que é o meu querido pai, que faleceu há pouco tempo. E ele, em 1984, na época de confusões, de confusões, inclusive com militares, amigos dele, colegas do exército e tal, ele escreveu um belo artigo na Veja, na última capa, aquele artigo final da Veja, que chamava A Religião do Exemplo. Olha que beleza! O título já é quase... E ele falava, como é que esses comandantes imaginam que os seus subordinados vão ver? Essa... Mostrar um exemplo, mostrar a... dentro da vida dele, na vida dele no exército, me pareceu um artigo ainda atual, muito bonito. Eu vejo de profunda sabedoria, porque, pelo menos, a minha visão é que nós temos que divulgar os bons exemplos, não só ser, buscar, ser um exemplo de honradez, de dignidade, com todas as nossas defeitos e dificuldades, mais divulgar os bons exemplos. E aí eu concordo plenamente. Eu uso um pouco esse discurso quando eu tenho a honra de conduzir ou presidir aquelas cerimônias de doutor honoris causa ou dos nossos professores eméritos. Daí a gente fala um pouco isso. Olha, esse professor, esse cara que está aqui é a nossa referência, é o exemplo que todos nós queremos seguir. E a gente, de certa forma, divulga aquelas figuras que se dedicaram a vida inteira à universidade, que tratam a universidade com carinho danada. Agora, eu concordo muito com essa questão de você não só falar, dar o seu exemplo, dar na sua vida uma postura como essa. E o seu pai escreveu algo específico sobre isso, sobre a questão do exemplo, algum artigo? Foi um artigo, eu acho que é a última edição de 1984, falando de cabeça. Vamos achar. Eu acho que é fácil de achar, não é muito difícil de achar, não. E se chama A Religião do Exemplo. E ele começa... Mostra aí do título, A Religião do Exemplo. É interessante, ele fala, com meus tempos de tenente na academia militar das agulhas negras, tinha um tal de um capitão muito firme, muito duro, o ministro, ex-ministro Passarinho, que era o capitão dele naquela época, que falava muito, olha, A Religião do Exemplo. É uma referência muito interessante. Temos que ter heróis positivos. Eu acho que sim. Estamos aqui em Papo Suprem, conversando com o magnífico reitor da Universidade Brasília, professor Ivan Camargo, que está nos trazendo aqui uma mensagem bonita, lembrando do seu pai, quando fala na Religião do Exemplo, que nós aqui na União Planetária consideramos algo muito importante. E é o que nós tentamos fazer aqui dentro desse programa de Papo Suprem e da TV Suprem, a divulgação dos exemplos mais dignos, mais nobres e que devem ser os nossos referenciais. Nós voltamos já. Fique conosco. Magnífico reitor da Universidade Brasília, professor Ivan Camargo, é com quem conversamos aqui em Papo Suprem. Aqui temos essa alegria e essa felicidade desse Papo Suprem, esse papo positivo para o alto, para o bem, para as coisas boas. Professor Ivan, nós estamos há sete anos de completarmos 200 anos de independência. É verdade. Em 2022, estamos aí com dois séculos de independência. Qual é o Brasil que nós queremos? Pois é. E eu lembro, outro dia, parece que foi o Sesc centenário da independência, esse era um nome dos 150 anos, como o tempo passa rápido. E para os tempos da universidade, sete anos é um nada. Então, se queremos discutir qual o Brasil que queremos em 2022, está na hora de ações, começar a botar as pessoas para trabalhar, para discutir, fazer um planejamento. Eu acho que a universidade se molda bem a esse tipo de ação. começa a trabalhar essa parte da educação. Ele é um processo que exige muita regularidade. Projetos assim, um pouco mais de tempo para discutirmos. E aí, é bom que eu não sei direito qual é o Brasil que queremos. Agora, começar essa discussão me parece que é um bom passo é uma coisa que a universidade consegue fazer e faz bem. E eu acho que é fundamental, né? Porque ninguém vai a um lugar que não planejou ir. Pois é. Tem uma frase que dizem também que não existe bons ventos para o Manaus sem rumo, né? Quer dizer, você tem que ter direcionamento. A sociedade precisa ter um direcionamento do Brasil que queremos. E um Brasil como livre, né? Onde a liberdade esteja presente porque sem liberdade a vida não tem significado, mas que tenha justiça, que tenha oportunidades para as pessoas crescerem e que a gente possa minimizar a dor daqueles mais humildes, né? E saímos daquela situação de sétima economia econômica do mundo e ao mesmo tempo com o IDH lá no fim do mundo. claro que isso para ser feito eu acho que o governo sozinho é pouco. Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. E assim, três palavras que o senhor usou aí, liberdade, importantíssimo, oportunidade, justiça. Na minha forma de ver é tudo isso se adquire com educação. A gente precisa trabalhar a educação. E eu concordo também com a conclusão. Não está na hora a mais da gente continuar pedindo o que o governo vai fazer, o que o governo vai fazer. E assim, eu sinto isso no meu dia a dia. As ações do governo são ações muito difíceis. Parece que botam a gente para fazer a gestão cheio de regras em volta dificultando. Então, eu acho que a ação da sociedade... né? Problemas. Problemas. E com restrições orçamentárias. Então, eu acho que a sociedade imagina, olha, vamos garantir educação, vamos garantir saúde, vamos garantir segurança, deixa a sociedade fluir com liberdade. Que aí eu acho que nós vamos para um caminho melhor. Agora, a base disso aí tudo, na minha avaliação, está na educação. E lá embaixo, você bota aqueles meninos para a educação básica, uma percepção que eu tenho tido, eu até falei naquele nosso encontro lá na universidade, é que com esse privilégio que eu tenho tido de ver grandes intelectuais do mundo inteiro falar sobre o que pensam de sociologia, sobre energia, sobre os mais diversos assuntos, aí tem uma coisa, uma coisa que os une todos. Todos esses grandes intelectuais leram muito, leram muito quando eram pequenos. Então, eu acho que na base, se a gente conseguir convencer os meninos, olha, pegue um livro, leia, acho que as sinapses vão aumentando, a criatividade vai aumentando e tal, eu acho que a gente vai fazer, a gente consegue uma revolução e aí todos esses objetivos são alcançados, liberdade, oportunidade, justiça, o que queremos todos. Eu tenho notado que muitos jovens vão, pegam um livro na segunda página e já estão com sono, não é? Eles não se habituaram a esse processo mental de criar exatamente as sinapses da ligação de um pensamento e de outro e que acabam perdendo o poder criativo também. Eu acho também, acabam perdendo e assim, você fica mais criativo e um livro faz um efeito em você, diferente no outro, cada um faz uma correlação diferente, por isso que eu gostaria muito de sugerir muita liberdade inclusive na leitura, não restringe a leitura, abre, 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 as pessoas conseguem, no meu modo de viver, escolher os seus bons caminhos e as pessoas são normalmente muito bem intencionadas, pelo menos as experiências que eu tenho tido são pessoas normalmente muito boas. Eu gosto de estar aqui porque essa agenda é sempre positiva e eu gostaria de passar um pouco esse recado, esse recado de liberdade, de ação. Essa questão da liberdade eu acho uma questão básica para a gente ter uma visão clara até do que é liberdade, porque algumas pessoas acham que liberdade também é fazer tudo, é poder fazer qualquer coisa em síntese. Na verdade, eu acho que a liberdade ela tem um parâmetro que é a ética. E é engraçado que eu lá hoje, nesses dias, estamos vivendo na Universidade de Brasília um pouco esse dilema, porque evidentemente nós, professores, temos todo o interesse que os centros acadêmicos sejam vibrantes na universidade, sejam livres. E agora tem o problema do som. Aí bota um som muito alto do lado de uma sala de aula. Ah, não é ético? Não pode, não pode. E assim, nada que aconteça na universidade pode trabalhar um professor que esteja lendo, que esteja preparando a sua aula, um aluno que esteja fazendo uma prova. Parece que aquele ambiente é propício para isso. Então, juntar essas coisas, a fundamental e indispensável liberdade com o respeito. Olha, na sala do lado está acontecendo uma aula. Agora, precisa de consensos, precisa de muita calma, muita conversa para conseguir contornar isso. Eu acho que a liberdade, quando fere a ética, ela deixa de ser liberdade, ela passa a ser abuso. É uma tese, pode ser. E assim, o que me incomoda é que são restrições que, pelo menos na minha visão, são absolutamente óbvias. Olha, a gente combinou, a gente está com um problema, um problema, e é ruim de falar, de agenda negativa, mas problemas de furtos, furtos dentro, principalmente do ICC, e furtos à noite. Aí combinamos com os estudantes, olha, quem quiser estar na universidade, no ICC, a noite fica, claro. Agora, vamos pedir que se identifique. Aí combinamos, vamos, aí agora tem alguns, não, não quero identificar. Puxa, mas era uma coisa que me parecia tão óbvia, né? Tão óbvia. Para tentar restringir o espaço para aumentar um pouco a segurança. E assim, a segurança... É bem difícil para todos. Mas, exatamente, eles, do CEAS, vão lá reclamar que tem assalto no CEAS dele. Então, não adianta reclamar e não agir para tentar resolver e agir dessa forma, com conversa, com discussão, com consensos, né? Consensos armados. Eu sinto que as universidades, elas são vítimas também da mentalidade que está fora do mundo, que está no mundo de hoje. Porque a mentalidade do mundo de hoje está de muita violência. e a universidade faz parte do mundo, ela não está fora do mundo. Então, ela é vítima também, não sei se estou falando algo equivocado. Infelizmente, o senhor tem toda a razão. Ela é vítima dessa violência e ela meio que potencializa essa violência. Agora, lá é o espaço para a gente dizer, ó, aqui não, aqui pelo menos, aqui estamos na academia, aqui é na conversa, é no convencimento, vamos levar as discussões para os seus colegiados, os seus conselhos, vamos discutir, vamos debater, ter ideias. Lá tem que ter essa liberdade de discordar, discordar sem brigar, né? Olha, eu conheço diferença. E até entender um pouco isso, lá na universidade, eles explodiram a caixa do Banco Nacional. Nossa, quem desolado com aquela situação. Aqui em Brasília, no dia de hoje, nesse ano, já explodiram 15 dentro do nosso quadriláculo. da pátria de Brasília. Impressionante. É uma coisa impressionante. Agora, eu sinto aí que uma das razões é que nós criamos uma sociedade muito voltada para o materialismo, muito voltada para o ter e não para o ser. E aí, a consequência é que quem não tem e se sente marginalizado, ele resolve ter. E mesmo quem tem, quer ter mais, porque como a sociedade é materializada, então esses valores, por isso que eu sempre acho que a transformação do mundo, essa missão, ela está num degrau mais alto. Ela está num degrau que está acima da economia, acima da política, acima de tudo. Porque são valores, são valores que precisam ser resgatados. E aí, nós vamos ter as referências e a religião do exemplo. Exatamente, o exemplo que a gente tem que seguir. Mas eu também concordo plenamente que essa filosofia pequena do ter, ela é inatingível, porque você sempre tem alguém que tem um pouco mais e que não leva absolutamente nada. Agora, ao contrário, ter uma boa amizade, ter um bom amigo é tão bom, uma alegria tão grande. Então, conseguir transformar isso, agora é difícil, né? Como o senhor disse no início, a gente fala numa sociedade em que os capitalistas estão doidos para mais lucro, mais lucro, mais lucro, o governo está perdido no seu dia a dia, os sindicatos estão na batalha pelo corporativo. Então, tem que reverter e talvez a gente tenha que voltar a isso, né? Vamos lá dentro da universidade, vamos discutir. Vamos discutir que país nós queremos. Vamos articular as forças sociais todas, vamos trazer os empresários, vamos trazer os sindicalistas, vamos trazer o governo, vamos trazer as universidades para discutir o Brasil que nós queremos. Não temos muito tempo, não, a gente fica um pouco ansioso para melhorar, a gente tem essa obrigação, né? Agora, eu tenho estado otimista, nesses últimos 50 anos, o Brasil tem melhorado, sabe? Tem altos e baixos, algumas coisas, mas tem melhorado, eu acho que estamos caminhando, de vez em quando a gente fica meio ansioso, quer que a velocidade ser um pouco maior, mas grandes conceitos, grandes consensos, a gente já chegou, isso me parece muito bom. Eu também acho que há uma melhora significativa, se nós formos ver a vida dos nossos avós, dos nossos bisavós, os meus, meu avô, não é nem bisavô, conviveu com a escravidão, ele era um abolicionista, então nós vemos que melhoramos muito, melhoramos muito. não existe mais a possibilidade de se imaginar alguma coisa, e assim, temos tendo agora, esse ano, 70 anos daquela grande guerra, não se vê mais movimentos de invasão, pelo menos eu não consigo ler nos jornais, na América Latina, na Europa. A colonização era algo normal, era quase que um direito, fazia parte do direito internacional, eu colonizei. os outros aconteciam dentro desse direito internacional maluco, agora estamos melhorando, estamos melhorando, mas dá vontade de acelerar um pouquinho esse processo. Olha, alegria grande. Muito prazer, doutor Luiz. Muito obrigado. Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Olha, para encerrar o nosso programa, eu pediria que passasse uma mensagem, a sua mensagem, ao nosso público. A mensagem é essa, vamos trabalhar, trabalhar com disciplina, com organização, para transformar o mundo. eu acho que é um belo objetivo, para continuar melhorando o mundo. Muito obrigado, doutor Luiz. Muito obrigado. Acabamos de conversar aqui em Papo Suprem com o magnífico reitor da Universidade de Brasília, professor Ivan Camargo, que nos deixa aqui uma mensagem de otimismo, de confiança, de certeza de que nós podemos fazer esse mundo melhor. E vamos trabalhar nesse sentido, vamos construir e verificar o Brasil que queremos para o ano 2022, quando nós temos o segundo centenário da nossa independência. Muito obrigado por sua audiência.